E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu lhes trago uma das melhores partidas já jogadas na história é a partida lendária das quatro damas. Essa é uma partida que foi jogada entre Bob Fischer e Tigran Petrosinha em 1959, antes do Petrosinha virar campeão mundial e antes do Fischer virar campeão mundial, logicamente, né? E nela os dois jogadores promovem dama, então a gente fica com quatro damas no tabuleiro. Bora dar uma olhada então nessa partida. O Fischer abre como sempre com E4, que é o preferido dos jogadores agressivos, e o Petrosinha, que era o jogador mais defensivo, posicional, joga a defesa Karokan, que tenta levar a partida mais para uma posição fechada, que é mais difícil de jogadores agressivos jogarem. Fischer então joga a cavalo em C3, ao invés de ocupar o centro com D4, que é o mais normal, né? Porque ele está tentando abrir a posição. Então depois do D5, ele joga a cavalo em F3, convidando o jogador de pretas a efetuar essa captura, que é o ataque dos dois cavalos, porque as brancas desenvolvem os dois cavalos, e essa é uma das linhas mais agressivas que brancas têm acesso aqui. No entanto, o Petrosinha vai montar o esqueminha da Karokan, que arrisca, ó. Ele tira o Bispo da cadeia de peões, e depois ele vai fechar essa pirâmidezinha, e vai tentar fechar a posição, e acabar abafando aqui qualquer chance de uma partida tática, e levar para uma partida puramente posicional. O Fischer joga H3, questionando o Bispo, e o Petrosinha tranquilamente troca o Bispo pelo cavalo. Normalmente você acharia estranho, né, trocar o Bispo pelo cavalo sem dobrar peões, sem nenhum tipo de vantagem, mas como os peões das pretas estaram todos em casas claras, esse Bispo tem menos valor, porque os peões atrapalham ele. Então ele troca, depois de dama por F3, cavalo em F6 pressionando o peão da casa de E4, forçando aqui a mão das brancas para jogar D3, que acaba piorando o Bispo de F1. Petrosinha joga E6, montando a pirâmide de peões, e aqui você já pode ter certeza que o jogador de preta já igualizou. Essa é uma partida que pretas conseguiram tudo o que queriam na abertura. No entanto, o Fischer não era um jogador que, enfim, né, tentava jogar para empatar, ou deixava de tentar ganhar as posições independente do que acontece na abertura. Então ele vai jogar para desbalancear as coisas. Ele joga G3, que é um lance interessante do fianchetto, porque o Bispo não tinha tanto escopo através dessa diagonal, já que temos uma cadeia de peões aqui. E o Petrosinha joga Bispo em B4, cravando o cavalo e ameaçando o avanço aqui, que é bem chato, um cavalo cravado. Portanto, o Fischer precisa defender a cravada. E aqui agora o Petrosinha define a partida com esse lance D4, define que de fato vai ser uma posição fechada. Ele elimina o único ponto de abertura que a gente tem e força o Fischer a atirar o cavalo. O cavalo tem que voltar para a casa de B1, né, a única casa onde ele fica defendendo esse Bispo. E, portanto, depois da troca, o Fischer não perde o Roque. E o Petrosinha joga E5, definindo o centro de vez. Vamos lá, posição completamente fechada, todos os oito peões para jogo para os dois jogadores e não tem nenhuma troca de peão disponível. Nesse tipo de posição, os dois jogadores vão tentar romper essas cadeias centrais. O jogador de brancas, já que a sua cadeia de peões está apontando para a ala do rei, mais naturalmente joga para cá. Então, o que o Fischer quer fazer, provavelmente, é jogar esse F4 e jogar pela coluna F. Enquanto o Petrosinha, muito provavelmente, quer jogar esse C4, romper por aqui, e jogar pela coluna C. Então, vai ser aquele jogo dinâmico onde um lado joga para a ala do rei, o outro joga para a ala da dama. Bora dar uma olhada. Fischer joga Bispo em G2 preparando o Roque, vem o C5 por parte do Petrosinha. Ao mesmo tempo, libera a casa para o cavalo, prepara um eventual C4. Fischer faz o Roque, Petrosinha joga a cavalo em C6 e temos agora dama em E2. Esse lance pode parecer inútil, porque a gente está movendo a dama de novo, mas a ideia é justamente sair da frente do peão de F e liberar a ruptura F4. E aqui agora, se o Petrosinha fosse um cara chato, ele podia fazer Roque do mesmo lado, permitir o F4 do Fischer e jogar, por exemplo, para B5, C5. Nós teríamos uma partida bem tradicional. Mas o Petrosinha, que era um jogador extremamente interessante, apesar dele ser um gênio defensivo, ele estava muito inspirado, decide desbalancear ainda mais a posição. A posição já era interessante o suficiente, já estava desbalanceada o suficiente, mas ele prefere manter por hora o reino centro, não fazer o Roque e jogar dama em E7. A ideia desse lance é jogar para Roque longo, e a gente vai ter uma posição de Roque em alas opostas. O Fischer joga o F4, que ele estava preparando, e o Petrosinha vai lá e faz um Roque longo. Está falando para o Fischer, olha, meu rei está todo sem proteção aqui na ala da dama, mas você gastou todo o seu tempo preparando um ataque na ala do rei. Agora, não tem mais rei na ala do rei. Se as coisas se abrirem nesse quadrante do tabuleiro, quem se dá mal provavelmente é você. Então, você vai ter que manter aqui fechado, e você vai ter que preparar para tentar, de alguma maneira, abrir a ala da dama. O Fischer diz, basicamente, o desafio aceito, A3 preparando para jogar B4. A razão pela qual o Fischer não captura aqui de imediato, que depois de cavalo por E5, simplesmente o cavalo das pretas está muito bem centralizado, e beleza, o jogador de pretas aqui não tem nenhum problema, como foi dito anteriormente, não tem um rei aqui para você atacar. Então, o Fischer segura isso por hora, certo? Ele só vai afetar essa captura se tiver alguma vantagem. Ao invés disso, A3 para jogar B4, e o Petrosian joga cavalo em E8. O cavalo em D7 também funcionaria. A ideia é só tirar o cavalo da frente do peão de F para tentar solidificar esse centro com F6, tentar jogar para manter todos os peões numa cadeia conectadinhos. O Fischer joga o B4, e a ideia dele com esse lance é poder jogar B5 e chutar o cavalo, e dessa maneira, né? Sobrecarregar o centro das pretas, que por hora esse cavalo está segurando esse centro, está fazendo um trabalho maravilhoso. Então vamos dizer que pretas joguem um lance à toa aqui, né? Vamos dizer que rei B8 vai vir B5, agora, por exemplo, você vai ter que mover o cavalo, e F por E5 e brancas estão muito melhores, porque tem mais controle central, e a torre está jogando ameaçando F7. Então, ó, dama por peão de E5 não é uma possibilidade por conta da ideia de torre por F7. A torre infiltra e entra para jogo. Petrosian fica com medo desse avanço B5. Então ele vai lá e toma o peão da casa de B4, que acaba sendo um erro, e dá uma chance de vitória aqui para o jogador de brancas. O que ele deveria jogar nessa posição? Ele deveria jogar solidificando o peão de E5, né? Deixa chutar o cavalo, e solidifica o peão com F6. E ele tirou o cavalo para jogar esse F6, né? E aqui não tem problema. Depois de B5, cavalo em A5, o jogador de brancas não tem nada na realidade. Uma tentativa, né? E o que o Fischer estava prevendo que fosse acontecer, ele escreve isso no livro dele, Minhas 60 Melhores Partidas, é que ele ia tentar jogar com o cavalo B3, dando a chance do Petrosinha dobrar peões dele. Então depois de cavalo por cavalo, peão toma. Brancas tem peões dobrados, mas em troca, isso deixa semiaberta a coluna C. Para quem não sabe, uma coluna semiaberta, é uma coluna que só tem peão para um dos dois jogadores. E aí o Fischer tem como colocar pressão no rei das pretas através dessa coluna. Mas ele julga essa posição e julga corretamente como uma posição completamente igual, né? Na prática, o Petrosinha comete o erro, ele captura o peão, não deveria ter capturado, e agora o Fischer vai lá e comete outro erro, em cima do erro do Petrosinha. Ele joga cavalo em C4. Nessa posição, brancas tinham apenas um lance vencedor, um lance que mantém a vantagem. Eu gostaria que você pausasse o vídeo e tentasse encontrar a sequência vitoriosa aqui para as brancas. Enquanto você pensa, vai dando aquele like no vídeo e se inscreve no canal se você não for inscrito. Então, vamos lá. A ideia vencedora para o Fischer teria sido simplesmente capturar de volta. E apesar desse peão estar caindo duas vezes, né? Ele não deve ser capturado, porque isso apenas vai expor o rei do jogador de pretas. Esse é um peão que, na realidade, está atrapalhando a torre de se envolver. Então, se, por exemplo, cavalo por B4, primeiro que você imediatamente pendura o peão de A7. Mas, segundo, depois de algo como torre B1, por exemplo, o ataque das brancas é massivo. Então, depois de A por B4, as pretas teriam que seguir com, por exemplo, cavalo em C7, segurando o avanço B5, e as brancas poderiam tomar de novo, sobrecarregando tudo. Por quê? A dama é responsável pela defesa do F7. E o cavalo é responsável pela defesa do A7. Então, nem o cavalo nem a dama podem capturar esse peão central, dando ao jogador de brancas uma simples vantagem aqui de maneira imediata. Então, tipo, rei B8 defendendo A7, liberando o cavalo pra ele capturar, brancas defendem o peão agora com o cavalo em C4. E beleza, brancas estão só com o peão a mais limpo, as duas torres jogando, e uma partida bem tranquila pro Fischer converter. Mas ele não viu essa sequência. Ao invés disso, ele joga cavalo em C4 de imediato. E esse lance parece forte, né? Apesar de ser um erro, porque tá pressionando o centro. Mas depois do F6, brancas não tem nada, né? Brancas agora resolvem capturar em E5 pra tentar abrir a coluna F. Pretas tomam de volta. Agora brancas capturam em B4, ameaçando o B5 pra chutar o cavalo e depois torre por A7. Mas o Petrosian joga simplesmente cavalo em C7, né? Defendendo o avanço B5. Pode ter certeza que nesse caso, dama por B4, cavalo por B4, vai levar apenas a derrota do jogador de pretas. Porque, novamente, como a gente falou, esse peão, peão guarda-chuva, ele é um peão que na realidade acaba defendendo o rei das pretas. Então se dama por B4, simples torre B1 aqui, por exemplo, você pode ter certeza que a posição é muito mais difícil de jogar de pretas a partir daqui, tá? Então, depois de cavalo em C7, ficando de olho no avanço B5, o Fischer encontra uma sequência muito, muito forte. Ele joga aqui um lance muito bacana, cavalo em A5. E ele tá percebendo que o cavalo de C6 é muito importante. Porque ele tá defendendo o peão de A. E ele tá defendendo o peão central. Então ele quer se livrar desse cavalo. Certo? Se cavalo toma cavalo, por exemplo, o Fischer poderia simplesmente tomar de torre, pressionando tanto o peão de E quanto o peão de A. E, de repente, a posição não é nada bonita pras pretas. Se pretas não fizerem nada, então se o jogador de pretas joga um lance impreciso, rei B8, por exemplo, cavalo pro C6, peão toma de volta, e novamente, né, a estrutura não tá das melhores e parece que a torre do jogador de branca se ativa. Então, o que que o Petrozinha faz? Ele joga um lance brilhante que demonstra porque ele era o rei da defesa. Ele joga cavalo B5. Esse lance é excepcional. E, de repente, depois de cavalo, toma cavalo, uma decisão super estranha porque a estrutura de peões das pretas fica horrorosa, tenebrosa, o rei parece completamente exposto. Esse cavalo aqui, ó, é um Pegasus. Ele tá impedindo qualquer ação na coluna A porque ele tá completamente, né, tampando a torre, ele defende o peão. Ele tá impedindo qualquer ação na coluna B porque ele ocupa a coluna B e impede que o peão avance mais. E ele tá impedindo qualquer ação na coluna C porque, de repente, o cavalo também tá de olho nos avanços C4, C3. Porque, ó, se você jogar C4, toma uma passanta defendendo de cavalo. Se você jogar C3, cavalo por peão. Então, esse cavalo, por conta própria, tá fechando completamente o jogo do Fischer na ala da dama e deixando esse rei completamente seguro. Então, o Fischer decide passar o jogo pra ala do rei. Mas, nesse ponto, você já imagina que as pretas estão melhores. O Fischer joga a torre em F2 preparando pra dobrar torres. O Petrozinha joga G6, né, ficando de olho na casa de F5, mas enfraquecendo F6. Mas, mais importante, o que o Petrozinha quer? H5, H4, ele quer abrir o rei das brancas. Então, o Fischer vai lá e joga H4, ele mesmo, que é interessante, porque aqui dá pra manter tudo fechado. Então, por exemplo, se G5, né, a gente pode até jogar o H5 pra deixar as coisas fechadas por aqui. E, talvez, né, o Fischer queira H5 ele mesmo, na ideia de ativar a dama. O Petrozinha joga rei em B7, que é um lance inteligente, tirando o rei dessa diagonal, né, na qual o Bispo poderia atacar, defendendo o peão, também liberando o cavalo pra se movimentar. Nós temos a H5 por parte do Fischer, tentando gerar fraquezas por aqui. Esse H5 é um lance esquisito, né, é um lance meio estranho, mas, é como o Krikor diz, a tática, ela sempre bate a estratégia. Então, por exemplo, nessa posição, naturalmente, você não quer gerar fraqueza em cima do seu rei. Você não quer sair mexendo os peões na frente do seu rei. Mas, nesse caso, o jogador de pretas não pode capturar, porque isso ativa demais a dama e gera ameaça de torre em F7, ganhando a dama, gera uma série de ameaças aqui e gera muita atividade pras brancas que conseguem complicar um pouco as coisas. Então, o lance, ele é justificado taticamente. Mas, aqui, o Petrozinha, ele tem uma sacada de gênio, né, ele para, pensa por algum tempo e ele joga um dos lances mais interessantes que acaba imortalizando essa partida, né? Ele joga dama por B4. É um lance que você nunca imaginaria que pudesse ser jogado. Ele captura o peão guarda-chuva que guarda o seu rei. E, ao fazê-lo, o que ele está argumentando é que o rei está perfeitamente seguro, mesmo que ele esteja em uma coluna aberta. A coluna B agora não tem mais peões. E a ideia é esse cavalo é super forte, está completamente gerando segurança do rei. E, mais importante, quando não temos mais o peão de B, esse peão se torna um peão passado lateral e ele é um perigo porque, agora, o Petrozinha vai jogar H6, H5, H4, H3 e ele vai promover o peão. Normalmente, o que você faria? Você eliminaria o contra-jogo. Você ficaria de olho em torre para o F7. O Petrozinha toma o peão e fala, deixa vir, faz o seu pior. E o Fischer vai em frente. Torre em F7. O Petrozinha joga rei B6, o rei está totalmente seguro. Dama em F2 com duas ideias mirabolantes. Primeira ideia, nem infiltrar a dama também. Só que a segunda ideia e a mais importante e que só um jogador do calibre do Fischer conseguiria ver, crava o peão de D4. Por que isso é importante? Para poder jogar C4, tirar esse cavalo dessa casa importantíssima. Tira o cavalo dessa casa. Então, a ameaça do Fischer é C4. Você não pode tomar um passando porque o peão está cravado. Depois que o cavalo se movimentar, torre por peão de A. Então, o Petrozinha joga A5, tirando o peão da casa onde a torre estava atacada. O Fischer vai em frente e joga o C4, tirando o cavalo daqui. O Petrozinha fala, agora o meu cavalo tem uma casa ainda melhor que a casa de C3. O Fischer, então, passa o jogo totalmente para a aula do rei. Joga a torre na casa de F1, tentando gerar algum tipo de ameaça por aqui. mas o Petrozinha apenas avança o seu peão passado e pretas estão ganhando. É isso mesmo, o peão vai promover, está completamente apoiado pelo cavalo. O rei está totalmente seguro aqui. O Fischer joga dama em F6, gerando uma ameaça mais importante e uma um pouco menos impactante. A ameaça mais impactante é em cima do peão de E e o jogador de pretas não deveria deixar esse peão cair. A outra ameaça que é um pouco menos impactante é a ameaça de torre por H7. E parece um lance ridículo de falar, mas a ideia é que agora essa torre está sobrecarregada. Ao mesmo tempo, ela está na defesa do peão de H e na defesa da torre de D8. E o que o Petrozinha deve jogar para manter aqui a sua vantagem é dama na casa de D6. E aqui agora pretas estão defendendo tudo e se brancas tentarem um ataque com dama em G7 para jogar torre na casa de G7 cheque, por incrível que pareça, esse ataque das brancas não leva a nada. As pretas apenas escondem o rei na casa de C5 está tudo certo. Então, por exemplo, torre G8, torre B7 cheque, rei C5 e pretas ainda estão muito melhores. No entanto, o Petrozinha não vê tão a fundo, joga dama em C5 e esse lance é o lance que empata. Se o Fischer quiser ser muito chato, ele consegue forçar um empate aqui, porque o rei não tem mais como se esconder na casa de C5. Então ele pode jogar dama B7 ameaçando esse torre cheque e, por exemplo, a gente ameaça a dama, ele joga torre cheque, a gente joga, por exemplo, rei em A6 e agora o jogador de brancas pode jogar para cheques perpétuos, ele traz a dama para C7. A gente quer tirar essa dama daqui para a gente não levar nenhum tipo de ataque. Então, por exemplo, torre C8, dama D7, torre D8. Na verdade, é essa torre para não pendurar o peão, então torre D8. E a gente vai, enfim, para o empate nessa posição. para a nossa sorte, o Fischer sempre era o tipo de jogador que queria ganhar, então ele executa uma das duas ameaças, ele joga a torre por H7, aproveitando que essa torre está sobrecarregada para ganhar um peão. Então a ideia é, se torre toma torre, dama por torre na casa de D8. O Petrosian joga agora a torre na casa de F8, se ele simplesmente captura aqui em H7, o Fischer tomaria em D8 um cheque e estaria bem melhor. Então o Petrosian joga a torre em F8 e a ideia desse lance é vir com o tempo, tirar a torre daquela casa e forçar algumas trocas. Está colocando a torre na cara da dama, está colocando a torre na cara da torre de F1, a torre está caindo, então muito material vai sair do tabuleiro. O Fischer joga a dama por G6, temos torre por torre, dama por torre e torre por torre, bispo por torre. O resultado dessa simplificação extrema é que agora a gente tem esse final super estranho, onde o Petrosian tem um peão a três casas da promoção e o Fischer também. E apesar de o Petrosian promover o primeiro, ele joga a três, o Fischer vai promover independente do que as pretas façam, porque o peão está muito próximo e apoiado pela dama. Então, H6, A2, dama G8, dama, então o peão A1 faz dama, H7 e não dá para parar a promoção das brancas. Então, por incrível que pareça, daquele meio jogo bagunçado, a gente vai para um final de quatro damas. Nessa posição, o Petrosian joga a dama em D6, ficando de olho em dama B8 cheque, que era provavelmente o cheque mais impactante do jogador de brancas e brancas promovem dama. E aqui, é um final de quatro damas, então qualquer mínimo erro vai ser encontrado com um cheque mate. Todo mundo fala da força do par de bispos, eu nunca vi ninguém falando da força do par de damas, mas o par de damas é potente e as brancas tem esse peão passado que ele é forte, as brancas tem como fazer uma terceira dama aqui na posição. Então, o que as pretas têm que jogar? As pretas tinham que jogar dama em E1 para ficar pressionando a casa de G3. Se por um acaso o Fischer avança G4, tem também a ameaça de cavalinho em E2 que vai levar cheque mate. Então, esse cavalinho em E2 não pode tomar porque está cravado. Rei G2, dama G3 e dama G1 cheque mate. Portanto, se o Petrosian joga dama em E1, a melhor alternativa para o Fischer seria dama em D8 forçando a troca de uma das damas e depois tentar cheques perpétuos nesse rei exposto das pretas aqui. Mas o Petrosian provavelmente não vê o risco do peão de G avançar e ele fica mais preocupado com os cheques e tentar defender o rei. Então, ele joga dama em E7 tentando proteger o rei do cheque mate. Duas damas vindo para cima do seu rei, é claro que você vai ficar preocupado com cheque mate. Curiosamente, essa é a linha que perde porque agora o Fischer vai jogar G4 avançando o peão e tentando fazer uma terceira dama e esse rei não está tão seguro assim na casa de B6. Nós temos rei na casa de C5 por parte do Petrosian e dama em F8. E esse dama em F8 é tentando capturar essa dama e expor o rei, trazer o rei mais para o centro numa casa onde ele é mais fácil de atacar. E o Petrosian joga dama em E7 propondo a troca de uma maneira que não expõe o rei. E o curioso desse final, o mais engraçado, é que se você troca uma das damas só, não é mais tão claro quem está ganhando. Porque, por exemplo, se você troca as damas aqui agora, vira um final de cavalo bom contra bispo mau. Então agora, daria para o Petrosian, apesar de esse peão ser forte, por exemplo, ele não é de fato uma ameaça de promover, ele demora muito para avançar. Ele precisa do apoio da dama. Então, por exemplo, dama em H5, dá tempo das pretas ativarem o cavalo por aqui, certo? E depois gerar ameaças, né? Passa o rei para cá para gerar ameaça em cima do peão, né? Tenta ativar a dama por aqui e, de repente, o cavalo se sobressai sobre o bispo. Então, quando o Petrosian oferta a troca das damas dessa maneira, o Fischer recusa, joga a dama em H8. E agora, o Fischer está ameaçando alguns mates por aqui. Só que olha como o rei do Petrosian é ensaboado. Falam que ele é o rei da defesa, e é por uma razão, ele joga rei B4. Não tem nenhum cheque. O Fischer tem duas damas, o Petrosian tem o rei no meio do tabuleiro e não tem nenhum cheque para dar. Então, o Fischer joga dama em H2, certo? Ameaçando dama B2 cheque. O Petrosian joga rei B3. Aqui, o Fischer só tem uma linha vencedora que seria C5. É um sacrifício de peão para abrir essa diagonal depois de dama para o C5, por exemplo, dama em G8. Curiosamente, não tem nenhuma maneira de parar esse cheque sem entregar material. Então, depois de, por exemplo, rei A3 e dama C2, é bem possível que o Fischer venceria. Mas ele não encontra uma sequência muito difícil. Jogar com 4 damas é um absurdo. Então, o Fischer joga dama em A1, ameaçando dama B2 cheque mate. O Petrosian joga dama em A3, defendendo novamente todos os cheques. Depois que a gente tem a troca de uma das damas, aí a gente vai novamente para aquele final mais ou menos não muito claro, onde é um cavalo bom contra um bispo mau. Mas, como o Fischer tem esse peão passado, é mais próximo do empate. Alguns lances são jogados, então dama em H6, preparando provavelmente para avançar, ameaçando o peão que está caindo. Dama em F7, certo? Não está de fato defendendo esse peão, mas está ameaçando infiltrações aqui de dama e cavalo. Então, vamos dizer que dama toma peão aqui, por exemplo. Dama em F4, provavelmente é o problema. O Fischer, então, vai em frente e joga rei na casa de G2, ativando o seu rei, trazendo para a próxima do peão. Rei em B3 por parte do Petrosian, preparando para trazer ele para a casa de C2. Dama em D2 por parte do Fischer, impedindo que o rei do Petrosian se ative. Dama em H7 por parte do Petrosian, preparando aqui uma Arapuca. E o Fischer cai bem na Arapuca. Ele joga o lance natural, né? Ele joga rei G3. E aqui, o Petrosian mostra que ele era um jogador tático também. Dama por E4, e você não pode capturar, porque se você captura, você leva um duplo, né? que vai ganhar a dama. Então, se você toma essa dama, a gente teria cavalo por E4 cheque, duplo que ganha a dama, e agora os peões do jogador de pretas vão avançar pelo tabuleiro e promover. Então, depois desse dama por E4 ganhando o peão, né? Igualizando a posição, porque o jogador de brancas tinha esse peão extra, agora ele não tem mais, é, o Petrosian joga a dama em H1, o Fischer propõe um empate, e o Petrosian aceita, e nós temos um final pacífico para uma das melhores partidas da história do xadrez. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se sim, deixa o like, se inscreve no canal. Um abraço e até a próxima.